Samba A quem samba muito bem A quem samba por gostar A quem samba por ver os outros sambar Mas eu no samba para copiar ninguém Eu samba o mesmo e com vontade de sambar Porque no samba eu sinto o corpo remexer E é só no samba que eu sinto o prazer É só no samba que eu sinto o prazer A quem não gosta de samba não dá valor Não sabe compreender No samba quente, harmonia, zerbuliçoso Mexe com a gente, dá vontade de viver A minoria diz que não gosta, mas gosta E sofre muito quando vê alguém sambar As forças se dominam, finge não estar Tão amadinho pelo samba, louco pra sambar Samba Tão amadinho pelo samba, louco pra sambar Samba Tão amadinho pelo samba, louco pra sambar Sou louco pra sambar A quem sambar muito bem A quem sambar por gostar A quem sambar por ver os outros sambar Mas eu no samba para copiar ninguém Eu samba o mesmo e com vontade de sambar Porque no samba eu sinto o corpo remexer E é só no samba que eu sinto o prazer É só no samba que eu sinto o prazer A quem não gosta de samba Não dá valor, não sabe compreender O samba quente, harmonia, zerbuliçoso Mexe com a gente, dá vontade de viver A minoria diz que não gosta, mas gosta Não dá vontade de equilibrar Sofre muito quando não vê alguém sambar Mas força se domina, finge não estar Tão amadinho pelo samba, louco pra sambar Tomar Toma amadinho pelo samba, louco pra sambar Toma amadinho pelo samba, louco pra sambar Toma amadinho pelo samba, louco pra sambar Sou louco pra sambar É só no samba que eu sinto o prazer E é só no samba que eu sinto o prazer Ah, quem não gosta de samba, não dá valor, não sabe compreender É um samba quente, harmonioso e poliçoso Mexe com a gente, dá vontade de viver A minoria diz que não gosta, mas gosta E quando vê alguém sambar, as forças se dominam, fingem não estar Tomadinho pelo samba, louco pra sambar Louco pra sambar Tomadinho pelo samba, louco pra sambar Louco pra sambar Louco pra sambar Louco pra sambar Tomadinho pelo samba, louco pra sambar